Minhas escolhas me convencem a parar O caminho à minha frente é desistir e nem tentar Estou sem forças, clamo a Deus, vem me ajudar Estou no chão ferido, mas posso ouvir a tua voz dizendo calma, estou aqui Respiro fundo e começo a prosseguir Eu não vou desistir sem lutar, sem tentar, sem chorar, sem sofrer Hoje eu venço a morte, hoje eu quero viver Eu não vou desistir se cheguei até aqui Eu só quero a vitória que Deus tem pra mim Eu não vou desistir sem lutar, sem tentar, sem chorar, sem sofrer Hoje eu venço a morte, hoje eu quero viver Eu não vou desistir se cheguei até aqui Eu só quero a vitória que Deus tem pra mim Estou no chão ferido, mas posso ouvir a tua voz dizendo calma, estou aqui Eu não vou desistir sem lutar, sem tentar, sem chorar, sem sofrer Hoje eu venço a morte, hoje eu quero viver Eu não vou desistir se cheguei até aqui Eu só quero a vitória que Deus tem pra mim Eu não vou desistir sem lutar, sem tentar, sem chorar, sem sofrer Hoje eu venço a morte, hoje eu quero viver Eu não vou desistir se cheguei até aqui Eu só quero a vitória que Deus tem pra mim Eu não vou desistir sem lutar, sem tentar, sem chorar, sem sofrer Hoje eu venço a morte, hoje eu quero viver Eu não vou desistir se cheguei até aqui Eu só quero a vitória que Deus tem pra mim Eu só quero a vitória que Deus tem pra mim Que Deus tem pra mim